Obrigada, Day. Agora são 7 horas e 49 minutos? 7h49? Gente, olha só, pacientes diabéticos aqui de Três Lagoas estão reclamando da falta de insulina nas unidades de saúde. A falta de medicamento, inclusive, foi um dos assuntos debatidos na sessão desta quarta-feira da Câmara de Vereadores de Três Lagoas. O vereador Issam Fares Jurer já solicitou que a prefeitura tome providências em relação à falta desse medicamento. Está tendo, eu recebo constantemente muitas solicitações de munícipes que são usuários de insulina, filhos de pais que usam insulina, de familiares, porque está faltando insulina. E a insulina é uma medicação para o diabético. Quando ele chega ao ponto de precisar de insulina, é porque a condição de saúde dele é grave. E a falta dela pode ocorrer, infelizmente, até mesmo o falecimento da pessoa. Então, não é um medicamento que se você esqueceu de usar ele hoje, ah, vou usar ele amanhã, você não está exposto a risco de vida. Sim, você, a falta dele leva você ao risco de vida. Então, é algo que não dá para faltar. A secretaria tem o domínio da quantidade que necessita de pessoas. Então, ela tem um plano referente a isso. Eu não consigo encontrar uma justificativa para você não ter uma licitação, falar, ah, não compareceu ninguém numa licitação. Mas se você tem todo esse controle, por que não você fazer as compras de forma regular, de forma a ter tempo para atender e não deixar faltar? Existem mecanismos legais que você possa justificar uma coisa que é essencial à vida. Então, eu solicito, eu falei lá na tribuna, usei a tribuna para chamar atenção, solicito a nossa secretária de saúde que tome as providências necessárias. A Câmara está aqui para apoiar, está trazendo a demanda da sociedade para que seja tomada uma providência, porque isso é sério. Isso é sério porque pode levar as pessoas a falecer. De acordo com o vereador Issam Fari Jr., o número de pessoas que usam a insulina em Três Lagoas é grande, principalmente quando se trata da insulina de boa qualidade. É por esse motivo que ele está pedindo para que a prefeitura tome providências para a falta desse medicamento. Tem bastante usuário. E as insulinas de boa qualidade que a secretaria fornece, elas são caras. E essas pessoas dependem desses medicamentos para fazer o devido controle. Então, até na época de 2018, quando eu fui candidato a deputado estadual, uma das propostas que eu queria levar, e eu estou estudando ela para fazer, para a gente apresentar para o nosso prefeito, para discutir antes de só chegar e apresentar na Câmara, é porque o diabético, quando ele recebe uma medicação de qualidade, que não é só as insulinas, são também os comprimidos. Você aí tem uma gama de medicamentos de ponta que melhora muito a vida da pessoa. E quando você melhora, você controla diabetes, são uma quantidade significativa de pessoas que vão poder trabalhar até com uma idade maior do que existe hoje. É uma quantidade grande de pessoas que não vão usar o serviço de saúde, por ter passado simplesmente mal, que evitarão infarto, evitará AVC, evitará amputação de partes do corpo, que você sabe que são as consequências da diabetes. Então, se você cuida bem do diabético, você prolonga a vida dele, empurra os problemas lá para o final da vida. E isso é algo que é possível hoje. Agora, tem que viabilizar. Então, eu estou tentando fazer o estudo, colher informações para que chegue um dia nessa conclusão, poder apresentar um projeto viável para o nosso prefeito. Quem sabe um dia a nossa cidade não vai estar redondinha nesse quesito. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que desde que o contrato com a drogaria foi anulado, as entregas estão suspensas. A Secretaria realizou duas licitações. No entanto, os processos das insulinas fracassou. Desse modo, segundo a Secretaria, a pasta está finalizando as cotações de uma aquisição direta e, se houver sucesso nessa terceira tentativa de aquisição, voltará a fornecer assim que a compra for recebida.